Também negão, tô com a pezinha 340, na vanda é a Lea, com 34 mil quilos, aí tu ainda quer aquela de folgada? Não vai Antônio, não vai, é pezinha né, é pistãozinho, pistãozinho de caneco né, pistãozinho de copinho aí é fraco demais Ontem deu trabalho pra podar um HW cara, eu pisei, pisei tudo que ela deu e quase que não podo o HW, podou o HW porque deu muito trabalho né, depois eu fui embora né, o caminhão da Scania é muito vagabundinho demais né Que conversa é essa, que caminhão da Scania é vagabundo? Ah é tanto, tá o HW aí botando tudo no bolso aí, tá